Bom dia! Estamos acordando agora E a gente vai fazer, né, aquela rotina matinal A Camila tá ali, o Ari também Tá, agora vamos escovar os dentes, tomar um banho Eu vou fazer uma make, a Camila não vai fazer, né? A Camila é linda natural Vai fazer maquiagem? Só um rimezinho? Ela tá dormindo Bom, então vamos lá, gente, começar o dia Estamos aqui em Campinas, se você não viu o vlog de ontem Estamos em Campinas, indo pra Uberlândia Só que hoje a gente vai dar uma passadinha lá em Guarulhos Já que a gente tá pertinho Pra tentar ver, né Ser mais uma possibilidade de encontrar a Pandora Cachorrinha desaparecida lá em Guarulhos Então a gente vai ficar um pouco lá E de lá a gente almoça ou faz alguma coisa E vem embora no meio da tarde Pra Uberlândia Então agora a gente vai tomar o café Primeira manhã aqui Não conheço o café ainda, não sei se é bom Espero que seja bom Entra zoa E aí Tchau 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 Oi, galera. O que é isso? Ai, que estranho. Você vai almoçar, Carlos? Segue no café da manhã. O que é isso? Uh! O que é isso? O que é isso? Bom, é aqui que a gente vai tomar café da manhã. A gente não pode falar porque fica tocando no mundo, ok? Então vamos deixar sem som. É só isso. Olha, galera, que delícia. A gente tá morrendo de fome, né? Porque a gente comeu pouco ontem à noite. Agora tem pães, paçã, bolo, cookie. Olha que delícia. Passa jambim, muitas frutas. E agora eu vou pegar tudo junto com a Camila. A gente vai comer lá. E bon appétit. E bon appétit. E bon appétit. E bon appétit. o que está, Vamos ver? Bom, a gente tá na hora de ir embora. A gente vai fazer nossas malas agora. Ó, revirar a volta aqui nesse quarto. Camila ali editando as fotos que a gente tirou agora. É, tomando vitamina C Vocês já viram a vista O dia tá bonito, tá ventando Já choveu um pouco Não, dias nublados também são bonitos Excelente Agora é a hora do xixi do Ari Hora sagrada pra ele Xixi E esperar o número 2 também, né Ari? Porque ele comeu bem essa manhã E aí sim, Camila foi lá levar o carrinho Pra gente pegar a mala e poder ir embora Olha ela Alguma coisa do aí Quanta coisa Quanta coisa é pânico Ai meu Deus Fiz de um salão Toda a vida que as costas estão lendo Sem só Por isso é um de lá no meio É muito bem Cara, quanta pau Quanta coisa é pânico Quanta coisa é pânico Quarenta e um Toma aqui Quanta coisa é pânico Quanta coisa é pânico Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em Guarulhos, né? Enfim, o negócio tá do... Desde o ano passado. É. Desde o ano passado. Isso foi o quê? Acho que foi 12 de dezembro, por aí. E até hoje, ela tá perdida por aí. Ninguém sabe onde ela tá. Então, vamos tentar, né? Andar nas estradas, em carro e tal, 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 tal. Estamos chegando em Guarulhos, passamos aqui em São Paulo. Doze minutos. Mas a verdade, gente, a gente não tem nenhum plano. Eu não sei nem o que a gente vai fazer. Não sei. Quero comer. Quero encontrar a Pandora. Mas vai ser difícil, gente. Tem muitas pessoas especializadas nisso, né? Que estão procurando ela. E eu vi no Instagram que é proibido você ir lá e procurar ela e tal. Que eu acho errado. Tudo bem que tá a segurança das pessoas, mas eu acho que quanto mais gente procura alguém, um animal, uma pessoa, mais chances de encontrar, né? Então, claro que eu não vou entrar na mata. Não, não, não. Eu vou tentar ver, assim, como o casal viu ela andando na margem, sabe? Naquela parte encapinada, assim. É. Mas é isso. Talvez a gente, tipo, vai lá no aeroporto. Não, a gente vai ter que ir no aeroporto. 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 É. Eu também quero voltar aqui. É isso. Proibido de Mar naturalmente. E no aeroporto, no aeroporto, no aeroporto, no aeroporto. Não sei capitão, mas eu perdi na minha vida. Não sei. Tá pra cá. É. Tá pra cá. Eles são muito mais, tô com o aeroporto. Mas é muito mais, tô com perto, né? Delegado Bruno disse que não pode ter... Drone Porque senão temos que ir para os aviões Andora, gente A gente chegou aqui agora na região Do aeroporto Eu estou a 60km De olho lado, de olho atrás De olho na frente, de olho do lado Mas Realmente é uma missão A gente veio aqui com aquele sentimento De esperança Então assim O que aconteceu da gente ver essa cachorra É um milagre De vida mesmo Então Talvez há Me encontrar O destino está assim O destino está O destino está Estamos no aeroporto pra ver se a gente encontra Alguém que tá fazendo uma manifestação Ou falando alguma coisa Mas pelo jeito tá bem calmo Aliás, a gente nem chegou na Gol ainda Mas tá bem calmo aqui Nem sei se vai ter gente Bom, galera, não tem ninguém Aqui, a Gol Nenhuma manifestação, nenhum nada Nenhum escândalo Ninguém que a gente pode conversar e perguntar o que a gente pode fazer Pela Pandora Então agora a gente só vai dar uma comida E depois partir pro outro plano De pegar O carro E dar umas voltas Pelas redondezas do aeroporto A gente ia levar Estão perdidas Mas é complicado aqui É muita entrada Trânsito rápido Mas vamos lá Pelo menos a gente tá aqui E vamos ver o que acontece Olha, agora vamos de pizza Vamos ver pizza, pizza makers Ok? Ok Estão aqui tentando Agora vamos passar Aqui ao redor Pior que é lá Gente, tem muitas valas aqui Pelo menos tem Essas grades aqui Mas Você sabe como que é cachorro, né? Pode correr o risco De eles entrarem em qualquer lugar Esses carros parados Dá esperança De que também estão procurando ela Toma aqui o celular Se eles estão agora A figura e gosta E aí, ó Vai Papá Gente, imagina uma coisa Eu sei Quando eu abri o Instagram E vê que esse ano Encontrando a cachorra Vou transbordar De felicidade mesmo Que não seja nem a minha cachorra Mas vamos ficar felizes por ele Entendeu? Porque eu imagino O desespero dele Porque se fosse o meu cachorro Eu ia estar desesperado Ele não ia estar nem conseguindo dormir Não ia conseguir comer Não ia conseguir viver Isso aí é o músico do meu cachorro Minha mãe Então É a cidade dele e dela É a cidade dela e dele, né? Porque ela deve estar desesperada Gente, fomos no posto E recebemos a informação Que ela foi vista Perto do hospital E perto de um mercado Chamado Açaí A gente passou ali perto do hospital Estamos aqui Ao redor da região De olho Os matos principalmente Mas é muita coisa E sabe Não dá pra ter noção Noção de verdade De onde ela está Mas a gente está tentando A gente está Onde é algum daqui Nas regiões, sabe E ver se vê alguma coisa A gente está perguntando também Para as pessoas Tanto que a gente foi nesse Posse perguntou E a menina falou Que ela foi vista Até com a patinha quebrada Entendi Quebrada não Machucada Machucada Ué Quebrada Não Quebrada Quebrada Machucada Machucada É Agora está mancando Ali, olha Olha o cachorro Um cachorrão Ai mãe, você me assusta Tem que voltar lá Mas não é não Mas enfim Não é não? Não, mas fala Como que você sabe? É pra ver Gente, olha isso Vacas No meio No meio da cidade Ó gente Aqui é o açaí Onde Viram ela pela última vez Estamos aqui Até a minha esperança É na mãe Criar a esquerda Em seguida Aqui é Tem Casas aqui perto Tem vaca Enfim Aí você para aqui Faz o que? Perguntar Para as pessoas Ir atrás De alguma coisa Não dá mais faixa De carro na mãe Do que a pé Não Só aqui na parte Tá muito confuso De carro O povo quer Passar E Todo meu caminho Eu estou Tendo animada Aqui já Galera Cadê a minha prima? Ô gente Não pegou Papelzinha de graça? Pessoal Eu vim aqui no açaí Conversei com os funcionários Eles Não sabem Segundo A esposa Do homem Que eu conversei agora Viu ela Mas Aquelas informações Que a gente não sabe Se pode levar a sério Porque são muitas coisas Que a gente escuta Então falaram Que era tipo Indo para o bairro Santo Inês Mas ela viu Eles viram ela Na sexta-feira E hoje já é domingo Então Não deve estar lá Nem Então é isso Pelo menos estou aqui Estou feliz de estar aqui Tentando ajudar Mas até o momento Não achei Nem sinal da Pandora Gente E agora estamos indo embora Tristes Que não conseguimos Muito triste Muito triste Mas Tensar pelo lado positivo E vamos Tentar ajudar E a gente vai passar no E a gente vai passar no Fantástico Até Isso vai ajudar muito O que a gente Eu acho que Por mais que Que está sendo divulgado Não está sendo divulgado Ao mesmo tempo Porque a gente Perguntou Até mesmo Ó A gente veio aqui A gente perguntou Gente Para a moça da cabine Sobre ela E não sabia O que era O que era a Pandora Sabe Tem algumas pessoas Que não sabe O pessoal aqui pertinho Sabe Mas quem É um pouco assim Aqui de São Paulo Por exemplo Não sabe Sabe Então Ainda bem que a gente Vai passar na televisão E vai melhorar Vai melhorar Quando explodir mais Deixa eu acelerar Vai que quando explodir mais A gente sabe A gente consiga Comprar essa Pandorinha E cara Eu vou Eu vou explodir De felicidade Por isso acontecer Eu quero Acontecer Muito 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 Me compreendo Então é isso Gente Bora pregar Pegar a estrada Com chuva Gente Não para de chover Sério Agora está Agora está dormindo